Vou mostrar como que eram as antigas vilas medievais andorranas E galera, vindo aqui agora comer aqui, ó Eu acho que a gente ia com esse cara aqui Trouxe um pouquinho de medo Olha isso Bom dia, galera Bom dia, gente Começando mais um dia aqui em Andorra No segundo e último dia aqui, né? Hoje a gente já vai partir para um próximo destino também Não vamos chegar hoje no destino, mas vamos partir E hoje a gente também vai mostrar mais alguns lugares que tem aqui bacana para vocês Então fica aqui com a gente que já já tem mais Bom, pessoal, vamos conhecer o nosso primeiro local hoje aqui, que é onde? É uma vila que tem estilo medieval, né? Que se chama Alvínia Alvínia? Alvínia, é A gente não sabe pronunciar corretamente aqui o catalão, mas... A gente vai deixar o nome aqui para vocês Então, galera, o que é essa vila de Alvínia? É muito difícil falar esse nome Essa vila, no século IX, ela era como se fosse um condomínio privado, melhor dizendo, né? E em 2005, por iniciativa de uma família daqui Eles decidiram fazer isso aqui como se fosse um centro histórico Para mostrar como que eram as antigas vilas medievais andorranas Então hoje você pode conhecer aqui, ver as construções, que é muito diferente É muito bonito, assim, muito contrastante E hoje ainda aqui vivem cerca de 20 famílias também, né? Então você pode vir conhecer Não precisa pagar nada Você só estaciona o carro um pouco para baixo aqui Porque você não pode entrar com o teu carro até aqui Porque ainda é uma propriedade particular Apesar de ser aberta ao público Então você pode vir conhecer É, galera, e olha só como que é Tem até uma igrejinha aqui, olha que bonito Aqui tem como se fosse aqueles corredores cobertos, né? Olha que bacana Bem bonito, hein? Bem diferente, né? Lintíssimo Bonito pra caramba Olha essa igrejinha I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays E galera, vendo aqui agora comer aqui, olha Eu acho que é dia com esse cara aqui Que trouxe um lugar para a gente comer uma comidinha Paz parecida com o Brasil, né? Graças a Deus, porque estava difícil Só comer só... Mandar um abraço para o pessoal Não zelando o mundo O que eles comeram aqui Aí, olha Comido alguma deles Aí, Aline aqui Comendo um franguinho, um arroz Só não tem o vejão Mas já está aparecendo bom Mas é Um dia, a gente Passa um tempo que a gente comer um arroz E galera, chegamos no nosso palco E galera, chegamos no nosso palco E galera, chegamos no nosso palco próximo ponto que a gente iria mostrar para vocês que tem uma vista bem legal daqui da frente dele também onde que é sabe falar o nome não vou saber falar é o lac de engolaster ou seja o lago de engolaster olha só a vista que a gente tem aqui ó subimos tanto ficam quase perto da montanha aqui e tem neve gente tem neve nossa primeira vez que a gente tá vendo neve um pouquinho de longe mas né é o nome é isso aqui ó lac de engolaster aqui é como se fosse um parque né mas a gente vê aqui basicamente para mostrar mais o o lago para vocês porque tem uma vista bem bacana escreveu bonito um dele como é que é né que é um parque né não tem só o lado geladinho gelado para a bunda colocou a touca colocou tudo bem grandão galera vem dar uma caminhada que eu tô do lado e não sei onde que desce aqui será vamos ver acho que desce eu ver é não seria bem por aqui é por aí né por aí e ele tem dois lados aqui que você pode ir se eu não me engano galera tem um lado que tem tipo uma barragem que se eu não me engano esse lado está descendo e tem um outro lado lá que na gente vai tirar foto vamos ver se a gente consegue ir lá nele que a gente não conhece não sei se dá para ver se você vai por aqui deixa eu ver não sei se é realmente dá acesso mas olha isso aqui que lagão da hora o voo a nossa a galera pescando ali a nossa tá baixo pelo visto o lago olha isso galera o ó galera a gente vê aqui nessa barragem que tem aqui olha a visão do lago o lado parece que tá um pouco abaixo do nível podem também sigo aqui mas imagina olha aqui tem uma montanha bem nevada bem nevada mesmo mas essa montanha aqui quando começa na época do do frio assim claro provavelmente o lago deve congelar mas bem no comecinho assim quando tá começando o fio começa a ficar nevadinho aqui mas vai ficar bonita hein e olha em volta disso olha o sossego só ouro e só os passarinhos só ouro e frio logueirinha o pessoal aqui ó além do lago ali se você quiser tem um bosque aqui ó que você pode ir e conhecer se não me engano o bosque aventura e até algumas atividades para fazer tem um desenho aqui ó de arvorismo tirolesa se eu não me engano acho que tem que essa atividade para fazer se vai por essas trilhas se você quiser ir para o outro lado também dá para você ir ali por cima se me parece então é um parque bem grandinho até é só que como a gente tá com tempo para devolver o carro a gente não pode ficar muito tempo né postergando aqui tem mais um local que a gente quer ver se mostra para vocês então bora lá para o próximo galera e aqui no meio do caminho saindo dali do lago descendo né a gente parou aqui no meio da rua rápida de então para vocês olha isso aqui galera que negócio surreal cara se liga se liga aqui a cidade todinha onde fica bem nesse filete no meio dessas montanhas aqui se eu não me engano é a paróquia de escaldes em gordane né nossa é grande né é grandinha e aí ela vai para ali ó ela sai daqui e entra pelo meio daqueles vales ali é aqui se não me engano é escaldes em gordane que vem depois de andorra la velha que é capital muito surreal muito surreal isso aqui cara i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt the way and guess you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to cry as you fade away pessoal a gente veio aqui agora ver se a gente consegue ir no mirador rock del quero é a gente já ta nele na verdade é na verdade não né o mirador em si é lá onde tem é que aqui tem vários miradores né lá no mapa tava acho que um ou dois e aí é onde tem o um boneco a famosa estátua ali do do pensador só que a gente não sabe se vai dar pra ver o que parece que tem que ter ticket eu não sei se já são quase sete horas da tarde e não sabe se se vende ou se não vende eu tinha visto que era gratuito mas parece que começou a cobrar então não sei é galera pelo que a gente viu parece que não não ta tendo o que pagar não né é ta chegando tem até uma casinha ali que seria com venda de ticket mas ta fechada e tem bastante gente aqui eu acho que não é vamos ver é esse aqui ó o mirador ó olha a visão vamos ver se a gente mostra pra vocês é pessoal a gente passou ali por uma portinha ó que ta aberta pelo visto eles liberaram mesmo o acesso aqui ao mirador né sim parece que sim e ta tem uma galerinha olha esse contraste no fundo com essa montanha nevada que da hora primeira vez que eu to vendo neve na vida e você eu também mas se a gente consegue tirar uma fotinha ali né pessoal olha a vista disso aqui vê se vê se dá um pouquinho de medo olha isso lá embaixo caraca velho e aqui do outro lado tá até medo de olhar pra baixo aqui pessoal e agora e agora finalmente galera a vista que todo mundo quer ver olha aqui a estátua do famoso pensador que é este carinha aqui e olha isso aqui que loucura velho você vê ali na frente as montanhas nevadas ó e a gente não sabia a galera joga umas moedas aqui ó ta cheio de moedinhas aqui não sei se isso é alguma superstição ou alguma coisa assim mas olha esse visual cara que incrível dá até um pouquinho de medo confesso ficar em cima aqui dessa plataforma mas enfim e esse sol incrível aqui isso é um pouquinho não sei se você vai ver é o que você vai ver é e aí 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 E galera, a gente olhando aqui, essas montanhas, a gente lembrou de uma coisa que eu não me recordo se eu comentei no outro vídeo ou até nesse pra vocês, mas se eu comentei, só desconsiderar, ou considerar, mas enfim, Andorra é um local que tem algumas estações de esqui também, e uma galera vem pra cá esquiar, atualmente acho que é tipo da França, da Espanha, Sim, que é mais barato, olha a neve ali, olha lá, eita, olha, tem neve, não tinha visto, só se a gente ia atravessar aqui correndo, é, mas porque aqui acaba sendo um pouco mais barato pra quem quer, por exemplo, os papos franceses, né, sim, e olha como que tá ali as montanhas, a gente lembrou disso agora olhando pra cá, A gente até ia num parque que tem aqui, que é o, é bem famoso, é Naturland, e lá tem várias atividades de aventura, tem tirolesa, além do esqui, né, tem trenó também, que é bem legal, e a gente, só que a gente não conseguiu ir porque o tempo ficou corrido, Realmente assim, a gente resolveu dar essa passada aqui, mas ficou bem apertado, né, se quisesse conhecer mais e melhor teria que ficar mais tempo Na real, o roteiro inicial assim, talvez não fosse ter muita Andorra, mas a gente queria conhecer, então, ah, vamos dar um jeito lá, né, e aqui também assim, claro, algumas coisas a gente achou um pouquinho mais caro do que Portugal e Espanha, não sei se é a nossa visão de turista, se a gente foi nos lugares errados, mas, enfim, quem sabe numa próxima a gente não volte, né, eu super gostei Com certeza, também gostei Vamos ver se a gente consegue mostrar a neve ali pra vocês, que é bem pouquinho, mas, enfim, nosso primeiro contato com o gelo barra neve, vamos ver se eu consigo pegar aqui, ó, é tipo um gelo, ó, é um gelo Tem um pouquinho aqui É, um gelo meio, de fato, isso aqui era neve, mas aí agora abriu, é tipo um gelinho E aí, como é que foi o seu primeiro contato com a neve? Gelado, né? Gelado, congelante E aí, se você vier de carro, tem um estacionamento lá, bem na entrada, só que tem poucas vagas, acho que tem umas quatro vagas só E aí, se você não achar vaga lá, você pode deixar aqui embaixo, ó Que é antes de chegar lá, ó Isso, mas é uma caminhadinha pequena É, daqui pro lá dá, sei lá, cinco minutinhos, menos, menos que isso aí E fora que aqui também tem, né, essa visãozinha aqui, ó E aí, será que tá bom? Lá no fundo, você vê se dá ali, ali eu não sei se ainda é canídeo, mas eu acho que é canílio, né É, um dia de luxo, algumas horas de luxo com o carro e agora morrendo de sono Dormir no aeroporto, quer dizer, não vamos dormir, né? Ai, vamos ter que dar uma cochilada pra amanhã, sei lá A gente já tá em Barcelona de novo, né? Saímos de novo É, gente Porque agora a gente vai pegar o nosso voo, né? Isso A gente não conseguiu nem finalizar lá porque a gente saiu muito na correria e... Tinha que devolver o carro Isso, e acabou que não deu, não deu pra gente finalizar Mas agora já são quase uma hora da manhã e... Estamos aqui Não aguardo Então a gente vai finalizando esse vídeo por aqui É isso aí Amanhã tem mais, tem outro país, outra cidade Então já fica aqui pra acompanhar Você aí, não esquece de deixar o like aqui pra nos fortalecer e se inscrever se você não for inscrito Segue a gente lá no Instagram, no Arroba Traços do Mundo, que tem bastante coisa bacana lá E isso aí, nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau